A taxa de desemprego no país ficou em 6% em setembro, índice menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para o IBGE, é a menor taxa de desocupação desde 2002. Em setembro, a população desocupada de 1 milhão e 500 mil pessoas foi a mesma registrada no mês anterior. A população ocupada chegou a 22 milhões e 700 mil pessoas. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento foi de 1,7%, o que representou mais 369 mil pessoas ocupadas. Cerca de 11 milhões de trabalhadores tiveram a carteira de trabalho assinada, uma alta de 6,7%. O rendimento médio dos trabalhadores de R$ 1.607,60 apresentou queda de 1,8% na comparação com agosto. Em relação a setembro do ano passado, o poder de compra dos ocupados ficou estável.